Fala galera, aqui eu sou o amigo Cleverson de novo, e hoje nós vamos começar a estudar os tumores pancreáticos, um tema bastante importante que vai dar uma aula bastante longa. Essas são algumas das referências que eu usei para montar a aula e que vocês podem consultar se acharem necessário. O primeiro passo para a gente estudar uma neoplasia pancreática seria dividir um desses dois subgrupos, os tumores sólidos ou os tumores císticos, porque a gente vai ver que só com base nessa categoria a gente já consegue estreitar bastante nosso raciocínio diagnóstico. Hoje nós vamos conversar sobre os tumores sólidos, que seriam basicamente seis, o adenocarcinoma pancreático, os tumores neuroendócrinos, a neoplasia sólida pseudopapilar, o pancreatodlastoma, o linfoma e as metástases. Hoje a gente vai conversar só sobre o adenocarcinoma pancreático, porque é um tema bastante extenso e de fundamental importância, até pela prevalência que ele ocorre. Isso porque 85% ou 95% das malignidades pancreáticas são adenocarcinoma pancreático. Então, se você tem uma massa, acha que é um tumor e tiver que chutar, estatisticamente esse é o chute mais seguro. Infelizmente, não basta ser comum, é uma doença de um prognóstico péssimo, é o quarto câncer que mais mata pessoas do mundo e a gente sabe que, infelizmente, o sucesso terapêutico não é muito frequente. A localização é variável, embora a grande maioria das lesões se apresente na cabeça, 10 a 20% se apresenta no corpo e 5 a 10% na cauda. Em geral, a clínica em específico, afundora abdominal, perda de peso e quiterícia, que motivam a pessoa a fazer um exame de imagem, uma ultrassonografia ou uma tomografia, que acaba revelando a doença. E para piorar, o prognóstico já é ruim, 3,4 dos pacientes que se apresentam com a doença já apresentam doença irressecável, sem potencial curativo mais. Desses, 85% com metástase à distância e 15% seria por uma invasão local. Só para citar algumas pessoas, vocês devem lembrar, Steve Jobs faleceu adenocarcinoma pancreático, nosso amigo Marcelo Rezende, agora em 2017. Mas, felizmente, algumas pessoas famosas sobreviveram. Por exemplo, esse é o Stefan Stephenson, talvez não tão famoso assim, só quem assiste a LazyTown com os irmãos menores, como é o meu caso, vai se lembrar. Mas, pelo menos, mostramos que algumas pessoas conseguem sobreviver a essa doença. Mas, voltando então a essa entidade, vocês viram que a maior parte dos pacientes já se apresenta com doença irressecável. E isso é um critério tão importante que existem itens que o radiologista tem que estar atento para descrever no laudo, porque o cirurgião vai usar isso no momento do diagnóstico para saber se essa doença tem potencial cirúrgico ou não. Em geral, uma doença que tem potencial de ressecabilidade seria aquela que não tem metástases à distância, não apresenta uma relação íntima com os vasos, principalmente a veia mesentérica superior ou a veia porta, e que você consegue delimitar um plano de clivagem em relação às estruturas arteriais, principalmente o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria hepática. Já as lesões não ressecáveis, que você realmente não tem mais opção cirúrgica, seriam aquelas avançadas, que já tem metástase à distância, ou que engloba a artéria mesentérica superior em mais de 180 graus, ou que esteja marginando ou tocando o tronco celíaco, ou que tenha uma oclusão total da veia mesentérica superior, da veia porta, ou também invasão aórtica. Ou seja, grandes vasos que estejam cometidos pela lesão já tornam o prognóstico cirúrgico desfavorável e esses pacientes acabam nem indo para a mesa. Aqui um exemplo para vocês do que a gente está falando. Essa tacura indica que é essa massa na cabeça do pâncreas, mas que aqui já está envolvendo o tronco celíaco. Se a gente olhar metástase do fígado, a gente já vê essas lesões hipovasculares compatíveis com metástase. Portanto, o paciente que em dois critérios já mostra que, infelizmente, não tem mais potencial cirúrgico. Quando a gente vai fazer uma tomografia, temos que estar bastante atentos para fazer a orientação correta. O exame tem que ser feito em duas fases, pelo menos, a fase arterial e a portal. A pré-contraste nem sempre é necessária. Lembra que a arterial, a gente prefere a arterial um pouquinho mais tardio, certo? Que é de 40 segundos, porque quando você tem um contraste ótimo entre o tumor, o tecido adjacente e as artérias, que a gente quer ver se estão pérvias e qual a relação delas com o tumor. E a portal pode ser feita com 60, 70 segundos, que é bom para você identificar metástases hepáticas e avaliação das veias peripancreáticas. Vale lembrar que a maioria dos tumores é hipotenuante, então ele vai estar mais escuro que o restante do parênquima. Geralmente, ao diagnóstico, as lesões medem, em média, 3 centímetros, mas isso é variável. Tem pacientes que se apresentam com lesões bem maiores. Porém, nem sempre o tumor vai ser fácil de ver, hipotenuante, mais escuro, que nem a gente acabou de conversar. Geralmente, 10% dos tumores são isotenuentes. Esses são bem difíceis de ser identificados, porque eles não têm muito contraste em relação ao restante do parênquima pancreático. Nesse caso, o radiologista deve procurar sinais indiretos, como efeito de massa, contornos convexos, obstrução do ducto ou invasão vascular. Um sinal bastante útil e característico do adenocarcinoma pancreático seria esse sinal do duplo cano. Quando o tumor acomete a cabeça do pâncreas, ele vai gerar a dilatação do ducto pancreático principal e também do ducto colédico, porque dificulta a drenagem dessas duas estruturas no duodeno. Então, esses dois ductos ficam bastante dilatados e geram esse aspecto de duplo cano, que é bastante descrito na literatura. A gente vê aqui, tanto no corte coronal quanto no corte axial. Aqui no nosso corte axial, a seta curva mostra essa bola hipodensa, que é o colédico bastante dilatado, entremeada no meio dessa massa na cabeça do pâncreas. E a seta reta está apontando para o ducto pancreático principal, o ducto de virsum, que também está bastante dilatado. E além da dilatação desses dois canos, fazendo o sinal do duplo cano, a gente tem dilatação de vias biliares e intrepáticas. Esse achado de dilatação de via, em tumor grande ou não tão grande assim, fala a favor do adenocarcinoma pancreático e ajuda no diagnóstico diferencial com os tumores que a gente vai ver mais para frente. Já os tumores de corpo podem não apresentar esses sinais, porque não tem uma relação tão íntima com os ductos que nem a gente acabou de conversar. Porém, o ducto pancreático principal também pode estar obstruído na sua parte distal, a esse local onde o tumor se encontra. E o restante do pâncreas pode sofrer uma atrofia, consequentemente, ao seu aumento do diâmetro do ducto de virsum. O achado de dilatação cística e necrose não é muito comum nesse tumor. Mesmo tumores grandes, em geral, só 8% deles vai se manifestar com áreas de necrose. Isso também vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial. Então, guardem isso na cabeça. Outra coisa é a presença de calcificações. Geralmente, esse tumor não tem grande predilação por calcificar sem tratamento. Depois do tratamento até pode aparecer. Mas é incomum que se encontrem calcificações no interior dele e isso também vai ajudar o nosso raciocínio diagnóstico. E lembrar sempre de procurar órgãos como fígado, peritônio e pulmões, porque não é incomum que a gente já tenha metástase de diagnóstico. Aqui a gente vê um tumor com degeneração cística, um pouco diferente daquilo que eu falei para vocês. Não é esperado, mas pode acontecer. A certa curva é evidenciando essa grande lesão líquida no meio da massa. E na outra imagem, a gente tem esses nódulos peritoniais que já são sugestivos de carcinomatose, porque o peritônio também é um dos locais de predileção de disseminação dessa doença. Como a gente falou, é muito importante ficar atento aos vasos, porque isso determina se o paciente tem potencial cirúrgico ou não. Basicamente, o que a gente procura é uma densidade de partes moles ao redor dos vasos peripancreáticos e perda dos panos de gordura que separam o parínquima do restante dos vasos peripancreáticos. Então, quando você tiver circulação colateral, trombose evidente de vasos, deformidade dos seus contornos ou esse sinal da lágrima, camavê, mesentérica superior comprimida ao redor do tumor, tudo isso também fala a favor de invasão vascular e já vai deixando o prognóstico do paciente mais difícil. Alguns autores defendem que seja sempre codificado se esse envolvimento do tumor ao redor do vaso chega a mais ou menos do que 180 graus. Quando eu estava preparando a aula, eu vi que tem alguns autores que não valorizam tanto isso porque dizem que esse aspecto não é tão matemático assim, acima de 180 o cara está condenado, abaixo ele está salvo. Porém, o mais tradicional na literatura é que isso seja colocado no laudo, então eu resolvi colocar aqui para a gente lembrar. Invasão linfonodal também é bastante comum e por isso a gente tem que buscar sempre quando estiver laudando. Infelizmente, a TC não tem uma curácia tão boa, então na tomografia, se você não ver, não ver linfonodos suspeitos, não quer dizer que não tenha. A ressonância também é muito importante, embora muitas vezes seja um exame feito depois que o diagnóstico já está feito. Geralmente o paciente acaba descobrindo no ultrassom ou numa tomografia porque são métodos mais acessíveis no nosso país. Mas assim como a lesão se mostra escura e hipovascular na tomografia, aqui também ela tende a ter um baixo sinal em T1 e em T2. Ajuda bastante o T1 porque a gente sabe que o pâncreas tem um alto sinal espontâneo em T1 porque é rico em íons paramagnéticos, o manganês, esse tipo de coisa. Como esse tumor não tem as mesmas características, geralmente ele vai apresentar um sinal mais baixo e já ajuda a gente a detectar. Aqui, como na tomografia, ele é hipovascular, tem um realce menor que o pâncreas normal, mas pode ter um pequeno realce ao redor do tumor, um alopérito moral. A ressonância tem a vantagem de ter uma melhor resolução de contato, então a gente consegue enxergar lesões menores do que nos outros métodos. E a difusão costuma restringir, mas a urgência de restrição à difusão também não exclui totalmente o diagnóstico. E a pancretite autoimune entra no diagnóstico diferencial das lesões que fazem restrição à difusão no pâncreas, sobretudo na cabeça. O colângio-ressonância ajuda bastante porque a gente consegue ver aquele sinal do duplo duto, que seria a obstrução do duto pancrático principal e também do duto colédico. A gente vê aqui, então, na ressonância, essa ressonância pós-contraste, a gente vê que tem, pela seta, essa área de hipo-realce, identificando um tumor hipovascular em relação ao restante da cabeça do pâncreas. E na colângio-ressonância, ali circundada, a gente vê essa grande dilatação do ducto de Wiersung e do ducto colédico e também com dilatação das vias biliares intrepáticas, bastante parecido com a tomografia que a gente viu no começo. Então, esse achado de uma massa hipovascular que faz sinal do duplo cano, sempre temos que pensar no adenocarcinoma pancreático. O PET, a medicina nuclear, entra também porque é um excelente método para a detecção das pequenas metástases e também da avaliação do tumor primário. Vale lembrar que achados falsos positivos não são infrequentes, principalmente inflamação, isso gera um estímulo à captação da glicose também, e podem acontecer falsos negativos, como tumores pequenos, tumores necróticos, mucinosos, ou pacientes com hiperglicemia, em que o restante do tecido compete para captar glicose, e isso rouba a glicose do tecido neoplásico. Aqui só uma imagem, então, mostrando que geralmente o tumor é quente, ele vai captar mais glicose porque ele é mais ativo metabolicamente, e isso ajuda a gente a delimitar melhor o tumor e procurar metástases à distância. Diferencial, a gente vai focar bastante nisso conforme a gente for vendo os outros tumores, mas só para vocês lembrarem, quando a gente encontrar calcificações e tombos tumorais nas estruturas venosas, principalmente a veia mesentérica superior, isso fala mais a favor de outro tumor que a gente vai ver, o tumor neuroendócrino. E lembrar que esse carcinoma é tipicamente hipovascular, que vai ajudar a gente a raciocinar com os outros tumores. Em resumo, então, se a gente tem uma massa pancreática, mal delimitada, de aspecto infiltrativo, que vai envolvendo os vasos, e hipovascular, além de tudo, com baixo sinal em T1, lembrar sempre do adenocarcinoma pancreático. E por enquanto é isso, fazendo uma pausa, depois a gente continua a ver os outros tumores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.